E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, hoje eu tô aqui com uma mudança no canal, comprei uma câmera nova Essa camerazinha aqui, que é uma GoPro, essa GoPro aqui galera, eu comprei por quê? Porque eu tô precisando aumentar a qualidade nos vídeos de carro Eu percebi que tipo que meus vídeos de carro estão bem fracos por ter só uma câmera Vocês lembram que na viagem que eu fiz lá pra Miami, eu aluguei a Lamborghini Eu peguei umas GoPro emprestadas do meu amigo Edu, que a gente espalhou pelo carro Meu amigo, o negócio ficou top! Tipo, eu tô sentindo muita falta disso, porque a única GoPro que eu tenho Eu uso ou no capacete ou em algum lugar, entendeu? Então tipo, eu tô precisando mesmo de outra pra gente deixar os vídeos de carro, ó Bem louco mesmo, bem louco! E hoje eu já vou estrear isso aqui, vamos colocar lá na cabeça, tá ligado? Pique Miami mesmo, colocar a GoPro na cabeça, sair pra dar um rolê de Audi Vamos acelerar o Audi, vamos ver o jeito que vai ser a visão dessa GoProzinha aqui Já vou aproveitar que eu andei fazendo muita experiência aqui com a moto essa semana Eu fiz aqui ó, uma experiência com a MT Que a gente pegou e ficou acelerando, 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 acelerando E tipo, acabou a gasolina do negócio E a XJ também não tá com muita Então, vamos pegar aqui ó, esse galão Vamos levar com nós, eu vou ter que fazer duas viagens Vou ter que pegar aí lá uma vez, encher ele, colocar na MT E vou ter que pegar, encher ele de novo E colocar na XJ Não posso andar com as motos com pouquíssima gasolina Porque senão corre grande risco de queimar a bomba de gasolina Não sei se vocês sabem disso, mas deixar a gasolina da moto ou do carro acabar Você tá se arriscando e a bomba de gasolina pode queimar a qualquer momento Eu não quero nem saber o preço da bomba de gasolina da MT Porque só a bateria na Yamaha custava R$1.500 Então meu amigo, não podemos deixar isso aí estragar Mas nem a pau, não podemos Bom, vamos sair daqui agora Vamos pegar, vamos lá encher isso aqui pra colocar a gasolina na moto Vamos testar a GoPro nova Vamos acelerar esse áudio aí com força Que daí agora eu vou conseguir passar uma visão massa pra vocês E lembrando, pra você que não tem essa camiseta aqui ó Ou a blusa do canal Vai no meu site que tá aqui ó, no primeiro link da descrição Garante a sua Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E também pra você que não foi inscrito Não esquece de se inscrever aqui Pra gente chegar a 7 milhões de inscritos E lançar uma nova moto Bom, agora vamos sair de casa Vamos colocar isso aqui no porta-mala do carro Vamos lá no posto E vamos acelerar o nosso carro Vamos lá Vamos atrás dessa gasolina aí pra moto Queria falar pra você, o negócio tá feio O negócio tá casando no carro também, ó Faz tempo que eu não dou uma aceleradinha assim, cara O carro tá trabalhando e tudo O negócio anda muito, filho E aí, ô suculzão É você mesmo, né? Ô, Rafael, beleza? E aí? Ô, a bateria da moto até hoje, hein? Bateria da moto, rapaz Vai embora, rapaz Não pagou a bateria da moto, hein? Eu, hein? Que que esse cara tá por perto aí, velho? Parece que tá com capanga dele ali, hein? Será que eu pago também a bateria agora, rapaz? Você tem que pagar a bateria Até hoje você não pagou Bateria, filho Da MT Tá A bagulha veio certinho Vendi pra você E agora é assim Ah, você vendeu estragado a moto, rapaz? Você vendeu estragado o quê, rapaz? Você pega a minha ex, leva lá em casa E fica assim Ah, Rafael, não quero confusão Tchau Soltaram o rojão Eu, hein? Vou usar a perto desse cara aí O Rafael, da MT-09 Esse cara aí deu encrenca, hein, mano? Esse cara aí me arruma de cabeça, hein? Vai, cara Sai da frente Tá vindo atrás, velho Tá vindo atrás de mim Desgramado O que esse cara quer, mano? Ele tá vindo atrás, velho Não bate nem no posto de gasolina Mas em Paris nessa bosta Depois eu tenho a fala que eu falo Esse cara tá vindo atrás, velho Esse cara tá vindo atrás, velho Não diz que eu parei com esse negócio de pegadinha Ele tá vindo, lindo Ele não vai parar de vindo atrás, velho Ele não vai parar de vindo atrás, velho Esse cara não vai parar de vindo atrás, velho Que merda Tá vindo atrás, velho Tá vindo atrás, velho Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Tá vindo atrás, velho Tá vindo atrás, tá xingando o meu carro Ah, meu Deus Tô mal trânsito aqui, velho Aquele lado que eu vou aqui, velho Ah, não Esse cara tá vindo atrás, por quê, velho Não quero mais crento, mano Vou virar aqui Ai, caramba Esse é um rolo sem saída, mano Fudeu Fudeu, mano Ele tá descendo do carro, velho Ah, meu Deus Esse aqui tá armado O que ele tá fazendo, velho O que ele tá fazendo Tá jogando o ovo Filha da mãe Pilantra sem vergonha Ô, Rafael Para com isso, Rafael Para o quê, Rafael? Eu não quero mais confusão, não, velho Nossa, mano Eu quero tá jogando Filha da mãe Dá vontade de atropelar o cara, mano Filha da mãe sem vergonha Pilantra, olha Encheu meu carro de ovo Pilantra sem vergonha Jogou um monte de ovo no carro Pilantra Não acredito num bagulho desse, velho Olha isso, mano Olha o que ele fez no carro aqui, velho Encheu o áudio de ovo, mano Encheu o áudio de ovo Vai lá atrás Vamos alzar pro lado aqui Aí, velho, não tá vindo ninguém Não dá fuga desse negócio, mano Cara, mano Nossa, não vai dar pra ver mais nada aqui, mano Ai, meu Deus Não, aqui não Que ele vai vir por aqui Não vai conseguir encontrar o ainda Nossa Senhora Tem água pra todo lado do carro Ovo Puta Ele paga É assim, então Olha isso Deixei o carro de ovo, mano Acabou a água do vidro do carro aqui Mas não limpou Dá limpada Olha isso O que que é ovo Na lateral do carro, mano Que pilantra, velho Que pilantra, mano Nossa Não acredito nisso, velho Não acredito nisso Me paga Me paga, velho Vamos voltar no posto ali Beleza Beleza Já é pra ser assim Então beleza Estação que deixa o meu carro Entrar aqui no posto Vamos fazer o que a gente tem que fazer Beleza Beleza O cara é um pilantra O cara é um pilantra Um pilantra Que fez dono do MT-09 Eu deixei ele quieto Tipo, tô de boa Não quero mais nada com ele Não quero mais fazer vídeo dele Não quero fazer nada E mesmo assim Ele apareceu Veio atrás de mim Vocês viram Jogou o ovo em mim Por isso até que eu tive aquela ideia De pegar E quando chegar a 7 milhões de inscritos A gente pegar E trocar de moto Ó Tá faltando aí praticamente 700 mil inscritos Então a gente tem que divulgar O canal ainda bastante Fazer muito vídeo Até chegar nos 7 milhões Pra gente pegar E trocar de moto Pra MT-09 Já não tem mais nada A ver comigo Com o Rafael Com nada Sabe? E bom galera Vou indo nessa Lembrando Pra você que não tem Essa camiseta Ou a blusa do canal Independente se é na cor dourada Ou vermelha Você vai lá no meu site Que tá aqui ó No primeiro link Da descrição Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil E tá chegando Super rápido Beleza? Bom Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E aí E aí E aí